Fala galera, vamos falar de óculos, vamos falar de qualidade, é isso aí ó, óculos da Shimano, lançamento desse modelo aqui com lente Hardscape, pessoal, muito top, ele tem armação super fina, um ajuste melhor no rosto, pessoal, ali na orelha, não dá aquela pressão, e também a lente, né, aquela lente infinita, sem aquela armação superior, que deixa um óculos mais com visual bacana, com encaixe perfeito no capacete, pessoal. Lentes Hardscape, que funcionam, pessoal, que foram feitas e desenvolvidas para que você possa acentuar as cores e realçar mais os objetos em superfícies, e te dar maior segurança na hora de pedalada, o óculos proporciona uma visão melhor do ambiente, te proporciona uma segurança melhor na hora de pedalada. Principalmente a galera do Hold aí, ó, que precisa de movimentar rápido, visualizar o buraco rápido, esse óculos foi desenvolvido para isso, pessoal, essa lente, ótimo. Diferencial dessa lente vermelha, que é a linha de Hardscape, pessoal, muito confortável, muito bacana, também, pessoal, ele vem com a narigueira reserva, já vem já da Shimano próprio, na caixinha já, com a narigueira reserva, você pode estar substituindo caso estragar também. Tem reposição também na Shimano dessas peças também, pessoal, fica a dica aí, super óculos, óculos top de linha, Hardscape da Shimano. Tchau.